Pra vocês no encontro de MCs da Nitronite, MC Peixinho! Bora lá, Peixinho! Faz barulho aí! Satisfação total tá presente aqui no encontro de MCs da Nitronite, tá ligado, moleque? Agradecer a oportunidade de todos aí, MCG, MC Bombom, daquele jeitão, moleque! Aqui, nós deixa elas malucas e com vontade de dançar, faz de ter que lixandão No bailar como nós tá, nosso monte tá pesadão E uma noite só não dá pra nós gastar todo milhão e hoje nós vai ter que ir 24 por 48 na piscicé, no outro dia o sol estralando Nós desce pro litoral, por nós os parça mil praias e feita top de linha Gói de fio dentro ao socado, moçando a marquinha Pede que o pai patrocina, vem que hoje eu tô sem limite Gasta a vontade extravada, bota na conta do pitch Depois de tudo convite, eu sei que elas não resistem Oh, novinha, vem pra minha suíte Oh, novinha, vem pra minha suíte Nós nada de nota de cem, nós tem cartão sem limite Oh, novinha, vem pra minha suíte Oh, novinha, vem pra minha suíte Gasta a vontade extravada, bota na conta do pitch Oh, novinha, vem pra minha suíte Oh, novinha, vem pra minha suíte Deixa elas malucas e com vontade de dançar Vai de ter que lixandão No baile é como nós tá, nosso monte dá pesadão E o mais hoje, só não dá pra nós gastar todo milhão E hoje, nós vai ter que virar 24 por 48 Online isso é normal, no outro dia o sol estralando Nós desce pro litoral, por nós os parça mil praias e feita top de linha Pão de fio, dental socado, controla da marquinha Pede que o pai patrocina, vem que hoje eu tô sem limite Gasta a vontade extravada, bota na conta do pitch Depois de tudo o convite, eu sei que elas não resistem Oh, novinha, vem pra minha suíte 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 MC Peixinho O moleque que adora uma piranha, né, mano? É isso aí, bate com a alma aí, galera